Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Alô, silêncio! Tchau! Vai com Deus! Até amanhã! Tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, você já sabe, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É, destaca aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada pela melhor equipe de jornalismo de Minas Tem aqui, tem também, entretenimento no PG, não pode faltar, né? É, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação Ô, vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício Comigo? É, uai! Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal Aí sim, hein? Não me abandone! Vem comigo! Quinta-feira, 17 de novembro de 2022 E o BG já está no ar, com imagens ao vivo aço Nas lentes dele, aí o respeito é máximo Rodney Ferreira Direto do Vale do Aço Mostrando aí o que chamamos, Lamonier Avenida Fernando de Noronha É, uai! Ali no bairro Bom Retiro, você conhece lá, né? E a BR 381 Aí ele dando a panha Esse é, esse é monstro Ô, Rodney, mostrando A 381 Nessa faixa que o Rodney está mostrando aí É quem está saindo da nossa região aqui Para atravessar o Vale do Aço E pegar a capital mineira É, aí é essa pista aí Aí, quando ele vira para o outro lado, olha lá Ele é muito bom, né? De lá para cá é quem está voltando da capital Vindo para a nossa área aqui, ó Daqui a pouquinho tem informação direto Do Vale do Aço com Gisele Ferreira E esse monstro, Rodney Ferreira Muito obrigado pelas imagens Esse é fera Fera, tem também É, como é que está a temperatura lá no Vale do Aço? Esse é o... Hã? Lá está 29 graus, né? É, a umidade relativa é entre 66% e 98% Aí já está a imagem da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste aqui, né? Lamonier, essa nuvem escura aqui para o lado de cá, hein, Lamonier Eu sei que você está com sono, meu filho Hã? Vai chover de novo, Jarão? Hã? Ah, o Jaro falou que não vai chover não Chover não porque ela está abrindo lá no... É verdade, está abrindo lá no cantinho Uma pelota azul lá, ó É, o Jarão enxerga umas coisas que a gente não vê, rapaz Olha É, engenheiro, né? Aí você deixa, filho É, diz o Jaro que não vai chover não O destaque aí para o bairro Vila Bretas, 28 graus de temperatura em Governador Valadares Umidade relativa do ar entre 83% e 95% Obrigado pela audiência O Vila Bretas sempre homenageado aqui e hoje o Vale do Ars Gostei daquela imagem Vem comigo nessa edição você vai ver Homem armado invade a agência bancária na cidade de Águas Formosas E é preso em Nanuc É Na BR-381, motociclista morre após bater em traseira de caminhão Isso foi em Governador Valadares É, aí é cruel, né? Na cidade de Matipó, homem é preso com drogas, arma e munições em casa E o noticiário não para por aí, né? Tem esporte no BG Nós somos meio léxico-léxico Mas a Copa do Mundo começa que dia em Lamonês A Copa do Mundo não começa lá Entrega logo a taça O Brasil é Hexa Tem entreten... É, Hexa sim Quem vem treinar o galo, hein? Tite? Ainda não está definido, não É, daqui a pouco tem esporte Tem entretenimento no BG Tem a sua participação no WhatsApp Esse número é famoso, hein? 9911-1443 É por ele, criatura Que você manda mensagem pra cá Aparece no telão Coisa linda Nunca mandou? Manda sua mensagem pra nós Alegra o ambiente E dá aquela relaxada De vez em quando o jornal tá pesado, né? Aí o Jaro fala Chama o telespectador pra te salvar É você que me salva 9911-1443 Muitíssimo obrigado a você Pela parceria na fanpage da TV Leste, né? Tem uma turma que pega o link e fala Família, silêncio Começou O silêncio vai embora É E a você que nos segue No novo Instagram da TV Leste No arroba TV Leste